O papel aqui dentro do Ceará é ajudar o Ceará onde a gente precisa. Se ele precisa como treinador lá de baixo, eu vou. Se ele precisa como treinador em cima, eu vou. Se ele precisa de supervisor, eu vou, de diretor. Essa é a importância do Dimas dentro do Ceará. Eu sou um polivalente. Pra onde quiserem me colocar, a gente vai ir trabalhando sempre dentro do limite. Eu fui jogador, fui auxiliar técnico, fui treinador, fui vice-presidente, diretor de futebol e presidente. Eu sou um polivalente. Eu sou um polivalente. Eu sou um polivalente.